Pessoal, querem aprender um bolo lindo como esse aqui? Fica com a gente até o final do vídeo pra conferir. A gente usou a técnica de wave cake, que é uma técnica super tendência. E depois que vocês conferirem o vídeo, vocês vão ver que é super fácil, vocês vão amar. Se damos de um jeito bem fácil, bem prático, pra você conseguir fazer na sua casa. E fica um bolo chique desse aqui, gente. Olha isso, que lindo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as dicas que a gente vai dar de confeitaria. Oi pessoal, meu nome é Mayara. E eu sou a Nana. Nós somos da Sonho Doce. Hoje é nosso primeiro vídeo no canal e a gente escolheu passar pra vocês a técnica wave cake, que é super tendência, tá fazendo maior sucesso e muita gente tem dificuldade. A gente vai ensinar pra vocês de uma forma bem prática e fácil. Pra fazer o wave cake, a gente vai utilizar o chantilinho. A gente já preparou o nosso aqui, mas mais pra frente a gente vai passar as dicas pra vocês do chantilinho. Mas hoje uma coisa que é muito importante pra técnica do wave cake é a forma de texturizar o seu chantilinho. Ele tem que ficar muito cremoso pra você conseguir ter o resultado perfeito. Gente, primeiro a gente tem que começar texturizando o chantilly com o corante. Por quê? O corante já serve como hidratante pro nosso chantilinho. Então depois a gente vai adicionando aos poucos o leite condensado, tá bom? Ele vai vendo o ponto certinho. O corante é bom vocês sempre colocarem aos pouquinhos, porque aí você não vai perder o tom do bolo. Se ele for muito escuro, você vai ter que colocar mais chantilly pra clarear ele. Então é bom ir sempre aos pouquinhos escurecendo. Ele tá bem coroso ainda. A gente hidratou com o corante, porém a gente sentiu a necessidade de colocar mais leite condensado pra ele ficar bem lisinho. Isso vai muito na hora que você tá fazendo, de você perceber o quanto... Não tem uma quantidade certa de leite condensado que vai colocar. Você vai sentir na hora. Tem que ir fazendo aos poucos e observando o quanto você vai precisar. Essa aqui é a textura. Ele tá bem macio, bem leve. E o importante é que você faça assim, ele não caia da sua espátula, tá? Pessoal, a Nana fez a pré-camada no bolo. E agora eu tô fazendo essa parte um pouquinho mais grossa. É ideal que vocês usem o saco de confeitar. Eu tô usando o bico perlé. Se não tiver o bico, não tem problema. É só você fazer um furo no saco. Cortar um dedinho mais ou menos. Isso. E passa no bolo inteirinho. É importante fazer isso pra ele ficar uniforme. Na hora de você alisar, não ficar diferente. Porque se você passa com a espátula, ele pode ficar diferente. E assim é até rápido de fazer. Você pode usar um bolo fake embaixo. Muita gente não conta isso, mas esses bolos altões aqui, nem sempre, eles são inteiro de bolo. Você pode usar um bolo fake. A gente tá usando, inclusive, um bolo fake aqui embaixo e o original tá aqui em cima. Que aí fica esse bolo lindo, sem risco nenhum de quebrar, de cair. E a gente escolheu fazer esse bolo alto assim, pra gente conseguir demonstrar melhor a técnica pra vocês. Wave cake, tá? Ó, meu chantilly, o que tava na bacinha aqui, conforme ele fica parado, ele volta a ficar poroso. Então o que eu tô fazendo? Hidratando ele novamente pra voltar lá pro saco de confeitar, tá? É sempre bom você hidratar o chantilly e já colocar e usar. Porque se ele fica parado, ele vai ficando com esses poros. Então sempre hidratou, coloca na manga e já usa. Sempre o trabalho é usando a bailarina, pra te ajudar. Gente, depois a gente vem assentando o chantilly no bolo. Eu gosto muito de usar essa espátula aqui, ó. Ou se for um bolo menor, até essas que todo mundo tem em casa, ó. Super simples, tá? É só assentar um pouquinho o chantilly no bolo, tá? Sem apertar. Aonde tá assim, ó, esses espacinhos, é sinal que tá faltando o chantilly. Então você tem que ir completando até ficar uniforme, tá? Gente, tá meio difícil aqui, porque eu sou canhota e a Nana é dessa. É que cada um faz o bolo de um lado, né? Ó, depois que assentou o chantilly, a gente vai usar uma espátula dessa, ó. Do lado liso. Você vai pôr assim, ó, na lateral do bolo, ó. Dá pra ver, né? Gente, não vai mexer o braço. É somente a bailarina, ó. Você vai segurar bem de leve aqui. Ó. Só pra nivelar o bolo, tá, gente? Porque a finalização vai ser com a espátula de textura. Vai dar até ótimo. Agora eu só aceito as quilos. Gente, agora a Maiara, ela já nivelou o bolo. A gente vai acertar um pouquinho as quininhas. Não precisa ser aquela perfeição agora, porque depois, conforme a gente fazer o wave cake, a gente vai voltar pras quinas, tá? É só pra tirar o excesso do chantilly mesmo. É importante você estar sempre limpando a espátula, tá, ó. De fora, pra dentro, até o centro do bolo. Ó, limpou. Gente, pra fazer esse efeito, eu gosto muito dessa espátula aqui, ó. Você pode fazer tanto com a pequena, tá? Ou com a grande mesmo, a maior que você tem em casa, que também dá certo. A gente encosta da mesma forma que a Maiara fez com a espátula de alisar, a gente vai fazer com essa. Primeiro, eu gosto de fazer a basezinha dela aqui embaixo. Porque conforme eu for subir com a espátula do wave cake, o desenho já vai estar marcadinho aqui embaixo e não vai ficar liso, tá? É importante sempre fazer rapidinho. Deixa pra limpar no final, porque quanto mais tempo o chantilly fica parado, é igual quando ele fica parado na panelinha. Ele fica exposto e começa a ficar poroso. Então, como você vai fazer esse detalhe, é bom sempre fazer logo. Depois limpa o prato, tá? Sempre tirando o excesso da minha espátula, tá, gente? Vou limpar ela aqui. Vocês vão ver que vão ficar top. Essa cor aqui ficou divina. Ó, deixa eu explicar pra vocês a técnica. O wave cake, ele é um movimento de ondas. Então, conforme eu for girando a minha bailarina, eu vou fazer movimentos de ondas com a minha espátula. Então, eu vou começar aqui de baixo até o topo. Eu não vou vir pra trás com a minha espátula nem pra frente. Ela vai ficar aqui, ela só vai subir e descer. E eu vou girar a minha bailarina. Só a bailarina que gira, tá, gente? Eu vou fazer aqui pra vocês. Até o topinho do bolo, tá? Com delicadeza, não pode apertar muito a espátula. Olha, gente. A Mayora já tinha feito a quina, porém, conforme a gente sobe com a espátula, acaba danificando um pouquinho. Então, a gente refaz a quina, tá? Ah, é importante vocês analisarem o bolo de vocês e escolher a frente. A parte que sempre fica, alguma rebarba, alguma coisinha, vocês deixam sempre pra trás e procuram o lado mais bonito pra ser a frente do bolo de vocês, tá? Gente, sempre com muita delicadeza, porque o chantilly, ele é muito macio. Gente, olha o efeito que a Nana vai fazer agora em cima do bolo. Ele é muito fácil. Quando você olha o bolo na internet, parece, nossa, meu Deus, como faz isso? Você faz com o que você tem dentro da sua cozinha, gente. É, como esse bolinho, ele já tem esse movimento de ondas, eu não gosto de deixar ele liso em cima, eu gosto de fazer uma textura em cima também. Então, eu costumo usar essa espátula aqui, ó. Muito fácil de encontrar, qualquer casa de confeitaria, vocês encontram essa espátula. Gente, eu começo sempre pela parte de trás do bolo, tá? A parte que vocês escolheram, que é a ceia, que vai ficar atrás. É. Ó, eu vou fazer o movimento de espiral aqui em cima, vocês vão ver que vai ficar bem legal, ó. Eu encosto aqui atrás. A minha mão, ó, ela fica parada, eu encosto a espátula levemente na parte de cima do bolo. Encostei, ó, vocês viram que já marcou ali, né? É só essa pressão que eu preciso, nada mais. E giro só a minha bailarina. Conforme eu giro a bailarina, a minha mão vai indo pro centro, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Viro só a minha bailarina. A minha mão, ela só vai indo levemente pro centro do bolo, ó. Tá vendo, gente? Não precisa nem fazer correndo, ó. Bem devagar, ó. Olha que coisa mais linda tá ficando. E puxo pra fazer o biquinho. Olha como ficou, gente. Não ficou lindo? Agora, muito importante é limpar a lateral do bolo com cuidado, tá? Não que entregue o bolinho assim sujo pro cliente. Sempre limpa a lateral do bolo aqui. Sempre bem devagarzinho pra você não estragar o seu bolo, tá? Gente, olha como fica lindo. Olha o movimento desse bolo, gente. Lindo e fácil de fazer. É rapidinho, tá? E essa técnica dá pra vocês usarem pra vários modelos de bolo. Eu já usei pra bolo infantil, adulto. Fica super legal, tá? E agora a gente vai pra melhor parte. Qual que é a melhor parte? Tá cabrinho. Ó, essa bombinha vocês encontram em tudo quanto é casa de confeitaria, gente. Ela é baratinha. Gente, um bolo lindo como esse não pode faltar glitter. E a gente escolheu essas duas cores. Azul e perolado. Você pode brincar com glitter, né? Isso, a gente resolveu misturar as duas. Gente, quando você for fazer esse bolo pra vender, sempre cobra mais se for mais glitter no bolo. Porque esse aqui é tão caro. É. É potinho de ouro. Gente, e uma dica é vocês usarem glitter com caninho, tá? Tem um caninho. Nunca tira o caninho, tá? Porque vocês vão economizar glitter. Eu vejo muita gente usando sem o caninho e acaba desperdiçando muito. Eu vejo bastante confeiteira que dá a dica de tirar o caninho e usar invertido. Só que ele vaza muito aqui na hora que você vai jogar no bolo. Então deixa com o caninho. Pode colocar já? Pode. Agora é a hora da brincadeira. Vai girando pra mim. Você vai colocando e vai girando, ó. Ó, a gente quer dar um efeito de degradê. Então a gente vai colocar o glitter só até mais ou menos a metade, ó. Tá vendo? Pra dar esse efeito aqui. E agora a gente vai colocar o topo, gente. Vai ficar lindo, 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 lindo. Gente, a finalização é sempre a parte mais legal, né? Dá pra brincar bastante, ó. A gente escolheu esse topinho aqui, ó. Essas duas cores pra compor o nosso bolinho, tá? Gente, o topo valoriza muito o bolo. Muito. Gente, agora é o resultado do nosso primeiro bolinho do canal. Que lindo, gente. Ficou muito lindo. Eu tô apaixonada por esse bolo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo.